Nada, então, vou continuar a última, não sei se é a última, mas uma toa e para a verdade. Mãe, onde está? Mãe, não se esqueça, não se esqueça. Não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça. Não se esqueça, não se esqueça. 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 Ah, agarrou de novo, mano, muito chato, velho. Ah, muito chato, velho. Ah, maluco chato demais, velho. Pô, quase morri pra esse bosta, velho. Tá agarrando, velho. Tcharam inimigo, velho. No damage. Eish. Ah, que isso não tem officials que tiverem. Ah, que isso? Ah, que isso? Ah! Ah! A CIDADE NO BRASIL A AÇÃO ESTÁ SENDO TRANSMETIDA PELO MONITOR DE TERMINAL DE CONTROLE Algumas máquinas devem estar ligadas agora A CIDADE NO BRASIL 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 e ab sumiu sumiu e voltou do nada peraí, deixa eu ver um bagulho aqui peraí, como que é para fazer aqui? acho que acertou toma O que é isso? Peraí... Melhor assim, né? Tinha um cara vivo! Serão, velho! E caro? 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 O último bagulho, velho. Ah, que mentira, 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 velho. Todos os elevadores pararam, deve ser algum tipo de dispositivo de segurança automático. Mas esse frágil portão pode ser destruído. Tinha pensado nisso daí, velho, destruído, velho. Caralho, caralho. Caralho. Ah, mano. Ah, mano. É muito ruim. É muito ruim o time desses bichos, né? Ah, mas não é muito ruim. Ah, é muito ruim. Ah, meio horrível. Ah. 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 Ah, velho. Essa boss tem um time ridículo pra dar counter. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Não tem como dizer quando o prédio será destruído, eu tenho que acabar... Vou encaixar a cereza, cereza e tirar ela daqui. Olha só, dá pra ir para lá. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Pega a técnica, velho. Já era. Pronto. Lá vem aquele epic boss battle agora, hein? Certeza. Rapaz, nunca fiz isso aqui, velho. O que? O que? Sério, mano. Tchau. 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 Muito engraçado isso aí. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. O líquido vermelho está passando pelos cabos, deve estar sendo bombeado por esta esfera. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, terminou mais um capítulo, né? Uma torre para a verdade. Nota, não, 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 não. Ok, dá para pegar uma cura. O sábio Lumen. Salvaram. Não, 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 não. Não, 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 não.